Então, hoje meu texto vai ser diferente. A gente vai falar o que achou desse jogo contra esse time de merda do Vasco. Vamos lá? Vamos lá, André. Vamos lá. Primeiro, minha nota pra Juan. Dois. Lembrando que nós estamos no marco zero. Eu e Nilo fizemos o marco zero. A minha nota da semana passada foi sete, inacreditavelmente, mas hoje minha nota é dois. O time do Flamengo jogou setenta e cinco minutos e o Vasco jogou quinze. Foram os quinze primeiros minutos. E o Fernando Praz, em dois lances, ficou dez minutos caído e o cara deu três minutos e já cresce. A arbitragem é muito fraca. Bom, eu concordo com tudo isso. Agora, pra mim, só fez ter mais certeza da merda que é esse time do Vasco e da torcida que é uma merda também do Vasco. Time e torcida se merecem. Ainda comemoraram mais uma vez empates contra o Flamengo. É isso. Fechou. Vamos pra vitória contra o Corinthians.